Fala galera dos Escalaptites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalaptite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos conhecer luas habitáveis, pessoal, são luas no nosso Sistema Solar com uma maior probabilidade de terem condições favoráveis para o desenvolvimento da vida, tá? E não só isso, nós vamos investigar também algumas exoluas, que são luas que ficam em planetas foras aqui do nosso Sistema Solar. Então, antes de mais nada, se inscreva aí no canal dos Escalaptites, são vídeos do espaço todos os dias, então, bora lá! Bom pessoal, então, vamos começar este tour aqui das luas habitáveis. Nós vamos conhecer Europa, pessoal. Europa que é uma lua lá de Júpiter, tá? Então, deixa eu colocar aqui no nosso localizador do Space Engine, a lua Europa. Europa é uma lua de Júpiter, tá? Júpiter 2. Ela que foi uma lua descoberta em 1610 através do método de imagem direta, pessoal. Então, vamos até ela. A lua Europa, pessoal, ela é uma enorme bola, entre aspas, vamos dizer, de água ao seu interior, tá? Com uma fina camada de gelo por cima. Ela fica na órbita do planeta Júpiter. Aqui pelo Space Engine, por exemplo, ela classifica-se como uma lua fria sem atmosfera mini aquária, tá? Com água ao seu interior. Olha só que legal, pessoal. Observando um pouquinho sobre a lua Europa, tá? Então, essa é a lua Europa. De acordo com as informações ao seu interior, podem ter camadas de água líquida. Aqui é uma perspectiva de Europa com Júpiter lá ao fundo. Europa, pessoal, é uma lua muito bonita, tá? Júpiter 2 aqui pela classificação do Space Engine. Observando sua localização aqui pelo mapeamento do Space Engine, olha só. Ela fica naquele ponto em relação às luas de Júpiter. Olha só. Júpiter 2 é a segunda principal lua ali de Júpiter, tá? Perceba Júpiter aqui. Ele parece um pequeno sistema solar com muitos elementos cósmicos aqui no nosso sistema solar e o posicionamento dele aqui em relação aos demais planetas. Então, pessoal, Europa é uma das candidatas aqui à lua habitável aqui do nosso sistema solar. Júpiter, que é um dos planetas exteriores, né? Ele que fica em uma região fria do nosso sistema solar. E aqui, Europa segue em sua órbita com uma temperatura de 169 graus negativos, tá? É uma lua muito bonita com uma fina camada de gelo por cima aqui de sua superfície. Nós temos também, pessoal, uma outra lua aproveitando que nós estamos aqui em Júpiter, que é a lua Ganymedeus. Deixa eu colocar aqui uma relação das luas aqui de Júpiter, olha só. Só para vocês terem uma noção. Indo aqui no pareto do Space Engine, aqui o gigante Júpiter. E perceba que a Ganymedeus é logo a próxima lua aqui de Júpiter, tá? Aqui em uma perspectiva com Europa, Ganymedeus está lá naquele ponto. Vamos até ela rapidinho aqui. Ganymedeus, pessoal, que é uma outra lua com um oceano ao seu interior, tá? Isso, para a astrobiologia, daria uma condição favorável para o desenvolvimento de vida, tá? Ela aqui é conhecida como Júpiter 3. Olha só que legal. Ela classifica-se como uma lua fria, sem atmosfera e subaquária, ou seja, ela contém um oceano aqui em seu interior, pessoal. Aqui uma perspectiva dela com Júpiter, tá? De acordo aqui com o posicionamento, Júpiter lá no horizonte. E olha só, explorando ela como um todo. Muito bonita, né? A superfície aqui de Ganymedeus. Dando um tour geral aqui por ela. Muito legal. Esta lua aqui de Júpiter. Muito bonita a imagem também com nossa Via Láctea ao fundo, pessoal. Lá no fundo, Nebulosa Carina, aquele ponto em vermelho que vocês estão vendo embaixo da Lua agora, é a Nebulosa Carina. Por falar em Nebulosa Carina, pessoal, tem muitas imagens espaciais que estão rolando agora no Instagram do canal dos Escalaptites, tá? Siga o Instagram do canal, tá, pessoal, dos Escalaptites. O link está na descrição deste vídeo. É só procurar Escalaptites no Instagram. Tá o link aqui na descrição, tá? Segue lá, que tem muitas imagens espaciais lá dos planetas, luas, nebulosas. Tá bem legal. E continuando, pessoal, nosso tour aqui pelas luas potencialmente habitáveis, vamos para a Encélado, pessoal, lá em Saturno. Vamos colocar aqui no nosso localizador Encélados. Ela aqui é uma lua que fica em Saturno, tá? Vamos até ela aqui. Aqui pelo Space Engine, pessoal, Encélados, a Saturno 2. Ela aqui classifica-se como uma lua frígida, sem atmosfera e com criovulcões, né? Ela possui geysers e muito mais. Olha só, aqui está Encélados, pessoal. Muito bonita esta lua, olha só, dando um tour aqui por ela. Olha só que legal. Um overview aqui completo por ela. A lua Encélados. Ela que tem estas famosas riscas de tigre, né? É como se um tigre estivesse rasgando ela, né? É uma lua muito bonita. Olha só. Observando ela como um todo. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma perspectiva aqui dela com Saturno. Olha que bonito, pessoal. Lá no fundo está Saturno, tá? E aqui Encélados. Encélados, pessoal, possui vulcões de gelo, de água. Pois é, em modo direto, seriam geysers, né? O que indica também um potencial oceano aqui em seu interior, pessoal. Então, assim, imagine uma superfície cheia de geysers, né? E esses geysers soltam como se fossem névoas aqui ao redor. Então, seria mais ou menos assim esta superfície aqui de Encélados, pessoal. Eu vou voltar aqui à exposição ao normal, tá? Olha só que legal. Um overview como um todo aqui por esta lua. A lua dos geysers. E lá, Saturno. Eu vou tentar aterrissar aqui em um ponto dela, tá? Só para vocês terem uma noção aqui do visual de Encélados em relação a Saturno, pessoal. Vamos lá. E pousamos, pessoal. Então, olha que legal a superfície aqui de Encélados, né? Lá ao horizonte está o nosso Sol. Perceba a superfície aqui de Encélados, né? Realmente parece uma região toda congelada e muito bonito o visual de Saturno aqui em a horizonte. É que como Encélados fica bem pareado com os anéis de Saturno, nós não conseguimos perceber muito bem eles. E um detalhe, pessoal. A névoa que é solta pelos geysers aqui de Encélados, ela contribui para ir se anexando aos anéis aqui de Saturno. Então, estes anéis, parte da poeira deles vem ali de Encélados. Perceba, olha, no marcador, Encélados fica bem naquele ponto, olha só, colocando aqui as órbitas, né? Então, muita dessa névoa aqui de Encélados acaba indo ali para os anéis de Saturno. Imagem muito bonita aqui de Saturno, né? Os anéis contra o Sol ali. Bem interessante, hein, pessoal? E não poderíamos deixar de falar de Titã. Pessoal, olha só, aqui em um pareto aqui de comparação, está indo até aqui Saturno e temos a lua gigantesca aqui, Titã. Tá, olha só, deixa eu afastar um pouquinho. Titã, pessoal, que fica neste ponto aqui, olha só. Indo até ela, ela é uma lua aqui de Saturno, tá? E é uma outra lua com potencial probabilidade de vida, tá? Titã, pessoal, ela tem lagos e rios gelados mais líquidos, tá? De hidrocarbonetos, metano e etano em sua superfície. Eu vou fazer uma coisinha legal aqui, pessoal. Eu vou aqui, olha só, eu vou tirar as nuvens. E olha o visual que fica de Titã, pessoal. Pois é, Titã, ele tem alguns lagos aqui em sua superfície, tá? E é bem interessante. Perceba que Titã, ele tem uma atmosfera muito densa, né? E olha só, os lagos aí de Titã, pessoal. Olha que interessante, hein? Os lagos aqui de Titã. Então, esses lagos e rios, né, líquidos de hidrocarbonetos, metano e etano, eles trazem essa característica e condição especial aqui para a lua Titã. E vamos tentar pousar aqui em um ponto, tá? Olha só, entrando aqui na região aqui dos lagos de Titã, pessoal. Vamos nessa, olha só. Hidrocarbonetos, pessoal. E, olha só, esse é o visual aqui pela simulação do Space Engine, tá? Dos lagos aqui de Titã. Muito bonito o visual que fica, né? E um detalhe curioso, se eu voltar aqui as nuvens, olha só. Perceba que toda essa região, deixa eu até ir aqui na parte líquida, né? Olha só. Vamos lá. Olha que legal. Então, aqui, estando aqui nos lagos de Titã, né? E é uma densa atmosfera que esta lua possui. E ela que possui essas características, né? Que, de alguma forma, pode trazer alguma condição favorável para algum tipo de vida, pessoal. E, bom, pessoal, vamos sair agora aqui do nosso Sistema Solar. E exploramos estas principais luas aqui com potencial, probabilidade de que possa estar presente ou se formar algum tipo de vida. E perceba agora, explorando nossa Via Láctea, pessoal, vocês vão perceber que as estrelas ao redor aqui da nossa galáxia, vamos em uma estrela nesta exploração direta mesmo aqui que estamos realizando. Olha só. Indo até aqui, uma das estrelas mais na região central aqui da nossa Via Láctea. Perceba que ela tem aqui alguns planetas, tá? Deixa eu tentar entender este sistema. Aqui nós temos uma amarela, por coincidência, também, né? E temos aqui algumas luas. Então, perceba, pessoal, que tem muitas luas. Olha só essa lua em torno deste planeta gasoso, pessoal. Então, se tratando de luas habitáveis, olha só o que a gente encontra aqui, pessoal. Uau, que incrível, cara! Encontramos uma lua, tá? Com depósitos de água. É, pois é. Em torno daquele planeta gasoso ali, que vocês estão vendo ao fundo. E, pois é. Para vocês verem, né, a quantidade de luas que tem ao redor dos planetas. Então, cada estrela tem seus respectivos planetas e suas respectivas luas, pessoal. E, no caso aqui, encontramos esta lua com condições habitáveis, pessoal. Claramente, a olho nu aqui, a gente percebe que, sim, ela poderia ter grande probabilidade de possuir vida. Incrível, hein? Tem até alguns lagos aqui, assim como o Titã, que a gente acabou de ver, né? Esta exo-lua, que é uma lua que está orbitando aquele exoplaneta, um planeta fora do nosso sistema solar. E é impressionante. Vamos pousar aqui em um ponto. Acho que vai ficar uma imagem bem legal, né? Do seu planeta lá de horizonte. Cara, isso aqui foi feito tudo de... No embalo da exploração mesmo, pessoal. Olha, eu tenho certeza que eu ia demorar muito para encontrar uma lua como essa. Olha só que legal. Realmente, ela tem condições perfeitas, assim, né? Pelo próprio visual dela. De poder... Ter... Ter... Vida. Olha, tem até alguns vales, cara. Que... Lua... Diferente, hein, pessoal? Olha esse visual, hein? Incrível. Vamos pousar aqui em um ponto? Cara, que visual bacana, hein? E pousamos. Uau. Olha só que bonita essa ambientação. É tipo um vale. Lá ao fundo está o exoplaneta aqui desta lua, né? Ele forma como se fosse um vale aqui. É um planeta gasoso, creio eu, ao qual nós estamos em órbita, né? E olha que bonita essa formação aqui. Inclusive, olha só, temos até um vale aqui com algum tipo de líquido, né? Vamos lá e pousamos. Que visual, hein, pessoal? Incrível, hein? Então, isso para vocês terem uma noção como é vasto o universo, né? E não temos probabilidade somente de encontrar planetas habitáveis, mas sim, luas habitáveis também. Incrível, hein, pessoal? Este é o planeta aqui ao qual aquela lua orbita. Bem interessante, hein? Bom, pessoal, o que vocês acharam? Gostaram? Eu vou finalizando por aqui, tá? Espero que tenham gostado. Sugestões, explorações, deixem aí nos comentários que os Escalaptites vão lá e exploram. Se inscrevam aí no canal dos Escalaptites. São vídeos do espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu! Tchau, tchau.